Alô, aí pessoal, mais um vídeo aí com o nosso amigo aí, o Lama da Fama Vamos saindo aqui da Silveira, nesse palco aqui Um sit-up aqui maravilhoso, bonito, um farol de xenó aí Estamos aqui no palco de Silveira, né, onde aqui todo artista tem que estar no palco, né Vamos sair daqui, vamos lá pra parecida do nosso Bacana, meu amigo Gabriel, o Diago fez isso aqui, essa carreta, top show, bacana Garoto bacana do Rio de Janeiro, a carreta eu dei uma montada, eu pudei ela mesmo Eu dei uma agendada, tocamos aqui em Van da Fama, tá bacana aí, Van da Fama aí Vambora, 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 cabinho aqui, tamo câmbio em H Vambora, 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 vambora Vambora, 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 v Esse vídeo de viver, né? Bem bacana. Isso aí, que gostem do nosso vídeo aí. Não vou falar muito porque quem vai editar é o meu amigo. Estou feliz, cara. Vamos lá, vamos lá. Primeira marcha. Segunda. Terceira. Quarta marcha. Quinta marcha. Sexta marcha. Está carregado com 18 toneladas. Vamos entrando aqui. Vamos mostrando aqui a carreta também, né? Isso aí. Uma carreta bacana. Sexta marcha. Vamos apertar na segunda caixa. Volta para a primeira. Sétima marcha. Oitava marcha. Bora. Vamos na marcha. Décima marcha. Décima marcha. Muito bonito, hein? Esse Daphique com a banda fama. Vou mostrar aqui a frente do Daphique. Que lindo, hein? Bacana mesmo. Vamos lá usar o Xenoto. Décima marcha. Vamos lá. Vamos botar para a caixa aqui. A caixa simples. Bacana. A caixa simples. Vamos lá. Vamos ajustar aqui. Ele também vai no automático. Mas eu resolvi já que eu não estou em um vídeo curto. Vou rodando aqui no manual, sexta marcha, sétima marcha, oitava marcha, nona marcha, vambora, é 12 marchas, esse taf aqui, lindo de viver, olha por dentro, que lindo, 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 bacana, meu amigo pediu para dar uma equipada, deixar legal, tem até o Homem-Abóbora ali, que lindo, é isso ai, vamos pegar a Dutra, isso dai, vamos pegar a Dutra, botar, vamos entrar aqui, dando seta aqui para o pessoal deixar de passar, segura ai mano, segura ai, valeu, obrigado ai, pois vai no show da fama lá, 50% de desconto, vamos aqui fora para mostrar a carreira, oitava marcha, e a quinta marcha para pular marcha, vai aconselhar, vamos pular um arca né, nós estamos no simulador né, será que tem que passar por todas ai, mas estamos com 20 toneladas, e que é o 22, muito sem medo, então é isso ai, vamos até a parecida do norte ali, vamos trocar de, colocar a sétima marcha, a oitava, já é, já é a simples né, a marcha simples né, porque essa aqui não é cruzada né, então é, já estão na nona marcha, décima marcha, vamos lá, agora para mostrar o, mostrar a carreira né, e a DAF né, o importante é que a DAF, está ai mano, a buzina precisa para a buzinar, top de dinheiro, eu coloquei a buzinar, ainda não liguei, mas eu vou ligar, bacana demais hein, bem, vamos lá, olha, mais uma chuva, tá linda, 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 quase uma primeira marcha, tá parecida ai na frente, muito bacana, muito bacana mesmo, E aí pessoal, temos aqui, muito legal o acabamento desse DAF aqui por dentro, olha que bacana, tudo muito lindo hein, é do celular lá, tá certo aqui, vamos comer o pessoal aqui, não, tá muito pesado né. Essa é a primeira marcha, estamos a 87 km por hora, vamos queimar aqui, vamos fazer um vídeo um pouco mais rápido né, porque o pessoal tem, não tem muito tempo né, entrada de Cachoeira Paulista, nós estamos no Vale do Paraíba, quem não conhece aqui na Rodovia Duta, sentido São Paulo, nós saímos ali, voltando pra lá, voltando é pro Rio, pra lá é São Paulo, Lorena, Lorena é a próxima cidade, nós já vamos chegar aqui na Parecida do Norte, um vídeo bem curto, nosso amigo, nosso amigo, vai ter que fazer algumas adaptações, tá aí, fazer os vídeos mais curto. Entrada de Lorena, tá aí pra esquerda aqui, aí aqui dentro, doveia Dutra, tá o pneuinho, Essa é uma primeira marcha, tá reduzidinha, topinho aqui, legal, o freio, tá o freio conjugado com o freio aqui, o freio motor, muito top, aqui fora, custa mais um pouco, tá certo aqui, custa caindo aqui pra direita, Cachoeira, puxa um pouco, que tem mais velocidade em volta, aí, fora, vou colocar uma pista aqui, aqui fora é mais difícil, né, mas aqui dentro, aqui dentro é muito mais, é mais tranquilo, né, fora é mais, eu tenho que mostrar o caminhão, né, Escapamento não, aí, da hora, meu taco, na marcha, na marcha, em cima a marcha, tranquilo, favorável, Olha o rio, rio Paraíba, aí, passa na parecida, parecida no quarto, já mais, é ali na frente, depois daquela montanha, Papo é RBR, aqui, do pessoal, isso, isso aí, Pra frente aqui, anda de costas, não sei o caranguejo, é isso aí, E temos aqui, fiz até uma graça aqui, ó, Que legal, ó, pra de noite ficar muito legal esse aqui também, ó, É, já que é carro de show, né, é show de bola, é show de bola, É isso aí, mano, tudo no Xenon, aí, bacana, bacana, Guaratinguetá, Pessoal, passou aí, pessoal do corpo de bombeiro, Aí, décima primeira marcha, Bora, vou cair aqui pra esquerda, aqui mesmo, A entrada aí, é de Guaratinguetá, Vamos aguará, Nós vamos direto, A gente tá aqui fora, Direto, pronto, aí, Paristano Norte, a gente tá ali na frente, ó, Vocês tão vendo ali, é, ali, a, A basinha, É a, É a Paristano Norte, Nossa bandeira do Brasil, Vai gostar, Quem já viu, vai lembrar, Tá muito perfeito aqui, Nosso simulador aqui, Muito bacana também, Tudo no conjunto aqui, ficou legal, Gostei do ponto, Muito bacana, Tá chegando aqui, Na parecida do Guaratinga, É isso que está ali, ó, É uma foto ali, É uma foto aqui, Que eu esqueci de tirar, Tirar uma foto aqui, Bacana aqui, Opa, Deu uma travadinha aqui, Assim mesmo, Vamos lá, Pode soltar, Isso daí, Tirar mais uma foto, Que bacana, Que que a gente tira mais ali, Vamos entrar aqui, Entrada de Aparecida, Aparecida do Norte, Chegando aqui, Fazendo que a gente está ali, Escapamentão, Top 10 aqui, Tirar foto aqui, Aparecida, Vou botar aqui, Vou sair de segunda, Porque está dando o topinho, Meio descida, Terceira, Dá para pular para a quinta, Olha que legal, Aparecida aí, Está muito bonito, Deixa eu tirar a foto aqui, Top, Então é isso aí, Chegando, Faz tempo, Que eu não faço, Vídeos sem dúvidas, Vídeos sem dúvidas, Muito tempo, Quarta, Sexta marcha, Vamos para a sétima marcha, Oitava marcha, Vamos cair para a basílica, Nós terminarmos a subida, Para ficar muito longo, Vamos cair, Vamos cair, Vamos cair, Vamos cair, Vamos cair, Volta aqui na entrada, Vamos cair, Volta aqui na entrada, Bacana, Bacana, Bacana mesmo, Bacana mesmo, Uma pedilinha, Uma uva aí na, Na basílica, Né, Viscar a foto aqui também, Bacana, 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 Estamos aqui com o Dafne, Alô, Valeu, É nóis, Valeu, Valeu,